Olá a todos e o vídeo de hoje vai ser um vídeo de Yes or No, novos lançamentos, como já temos feito nos últimos dois meses. Uma vez por mês eu venho aqui ao canal dizer-vos o que é que saiu de novo no mercado, novos lançamentos, seja maquilhagem, beauty, skin care, cabelo, o que for. Vamos novamente ao Trend Mood e à internet no geral ver o que é que é, novidades, o que é que saiu das marcas e vamos ver o que é que eu acho que, sempre opinião pessoal, o que é que eu acho que vale a pena ou não, o que é que me despertou curiosidade e obviamente vocês têm que me dizer também desse lado se vos despertou curiosidade ou não. Vamos mais uma vez servir de filtro e perceber o que é que está a sair de bom no mercado ou não. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, vamos começar com o Wild. Vocês já sabem que eu comecei a utilizar os outros dentes da Wild em 2020 e desde então, por acaso não foi logo em 2020, eu acho que foi tipo, sei lá, fim de 2021 ou 2022, já não sei ao certo, comecei a trabalhar com o Wild e esta parte do vídeo é em colaboração com o Wild. Primeiro, quero-vos mostrar a parte da parceria que é mostrar-vos o cheiro da edição na metade de Agosto, que é o novo cheiro Beach Bum, que eu estou a mostrar ao contrário. O cheiro Beach Bum, que tal como o nome diz, cheira a praia. É aquele cheiro a praia tipo protetor solar, praia, beira-mar, mas refrescante. Ou seja, meio frutado, meio doce, meio protetor solar, sem ser demais. Porque às vezes estes cheiros, quer dizer, normalmente eu gosto sempre destes cheiros, nunca são demais estes cheiros a praia, mas às vezes podem ser um pouquinho doces demais e eu acho que esta é a combinação perfeita de frutado, doce e fresco. É quase como se o cheiro do Ocean Mist, para quem desse lado experimentou o cheiro do Ocean Mist, que foi em Maio, é como se o cheiro do Ocean Mist e o meu favorito da linha permanente, que é o Coconut & Vanilla, tivesse tido um filho. Porque tem aqui umas notazinhas de meio de coco, eu posso-vos dizer as notas ao certo para não estar aqui a inventar. As notas então são, primeira nota, coco, yeah, I knew it. Patchouli, bourbon vanila, lá está a Coconut & Vanilla. É quase como o Coconut & Vanilla a ter um filho com o Ocean Mist ou com algo mais fresco, mas ao mesmo tempo meio amadeirado, meio adessicado. Depois tem Patchouli, tem Almiscar e tem Bourbon. Pronto, então é assim meio adessicado, meio frutado, meio fresco, meio praia, que eu adoro. Tenho muita pena mais uma vez que isto seja de edição limitada. Eu sinto que, embora o Coconut & Vanilla continue a ser o meu favorito, eu sinto que todos os outros têm sido... Os meus favoritos para além do Coconut & Vanilla têm sido os de edição limitada, que é uma chatice, porque têm sido os melhores cheiros. Este Beach Bam, há pelo menos agora em Agosto e talvez no início de Setembro, tem um código de 20% de desconto que poderão utilizar em tudo no site da Wild, como sempre. O código agora é, daqui para a frente é RITALOVES, eu vou por aqui no ecrã para vocês verem. E dá-vos 20% de desconto em tudo, vocês já sabem que eu adoro Wild, vocês compram uma case. E, by the way, eu recebi um e-mail, um e-mail não, por acaso acho que foi uma mensagem no Instagram de uma seguidora a dizer que não sabia como trocar os refills. Eu vou-vos ensinar, vocês só precisam ter uma case, especificamente desta foi de edição limitada, mas esqueçam isso, porque há mil cores e mil designs diferentes. Vocês, para trocarem o refill, imaginem que têm lá dentro um refill que já acabou. Vocês têm que descer tudo, rodar tudo até baixo para fazer a troca. E depois nestes botões que têm aqui de lado, é só clicar nos dois ao mesmo tempo e puxar para vir para baixo. E metem então o refill aqui e depois é só puxar para cima. Tem é que estar tudo puxado para baixo antes de fazerem a troca, depois metem o refill, voltam a fechar e depois é só ir rodando para cima até ele aparecer aqui. E quando quiserem trocar, fazem exatamente a mesma coisa. Eu por acaso não tinha a certeza, já tinha mostrado ou não aqui em vídeo, mas volto a mostrar porque eu sei que há malta desse lado que vai comprando Wilde e depois não sabe fazer estas trocas e assim já ficam a saber. Ainda falando em Wilde, porque faz sentido para este vídeo, eu quero também falar do novo lançamento deles para Agosto, que não faz parte da parte em colaboração. E o novo produto que eles anunciaram no mês de Agosto foi o novo Shower Gel. O que é que este Shower Gel tem assim de importante e que me faz querer experimentar? Para além de obviamente ser da Wilde e gostar muito da marca, é um primeiro Shower Gel do mundo numa embalagem 100% plastic free, portanto sem plástico e compostável. Tal como os desodorizantes é o mesmo sistema, embora já existam bastantes desodorizantes do mesmo género, eu acho que Shower Gel's a Wilde está a ser a primeira a lançar e eu acho excelente a iniciativa. Então vocês compram mais uma vez uma case, neste caso eles têm assim duas cores, neste momento tem a aqua e a rosa e depois vocês compram o Shower Gel, tipo o refill, que vem também numa embalagem, se não me engano, tipo esta, dos refills, que é de cartão e traz então o Shower Gel lá dentro, os refills que são feitos de bambu e vão começar com três cheiros, afinal não são com dois. Coconut and Vanilla, que é o meu favorito nos desodorizantes, portanto é esse que eu espero que eles me mandem ou que eu vou comprar, que é Sweet and Tropical. Depois temos Fresh Cotton and Sea Salt, que eu sei que é um favorito de muita gente, eu por acaso não adoro o Fresh Cotton and Sea Salt, portanto este acho que passa, no entanto se calhar em Shower Gel é um bocadinho diferente. E depois temos o Jasmine and Mandarin Blossom, que curiosamente a linha permanente é o meu segundo favorito, portanto olha, muito curiosa para experimentar, temos então três cheiros e duas cases possíveis e obviamente vocês vão comprando depois os refills e vão metendo dentro da case, se quiserem experimentar os Shower Gels também podem utilizar o código que vai ajudar 20% em tudo, seja dos adorizantes, seja o sabonete, seja a Shower Gels, seja o que vocês quiserem, portanto aproveitem o código e encontram também os links para tudo em baixo na descrição. Julho. Eu acho que este aqui saiu já mais para o final de Julho, mas eu já tinha gravado o vídeo do mês passado de Yes or No e fiquei mega entusiasmada, portanto é mais um produto mega hot que eu quero falar aqui, que é a nova coleção da Pat McGrath, que é a nova Eyeshadow Palette, Mothership, eu comprei o ano passado a Mothership 10 e agora vai sair a Mothership 11, que é a Sunleague Seduction. Agora, eu não sei se vocês concordam, mas isto é tipo totalmente a minha cara em termos de tons. Eu sei que a Pat McGrath é boa cara e é, eu só comprei, os únicos produtos que eu tenho da Pat McGrath, comprei em Black Friday, Sales de Black Friday e vai ser o que vai acontecer com esta paleta, porque embora eu ache que elas são as fórmulas que valem mais a pena em todo o mercado, eu digo-vos mesmo que é muito bonita e até vocês terem e conseguem perceber, eu não digo de todas as paletas, mas por exemplo as Motherships, sim. E eu este ano, por exemplo, as minhas noivas e convidadas têm adorado a minha Mothership 10, que eu tenho levado para todos os trabalhos e as pessoas quando experimentam os glitters até, até são pessoas que às vezes dizem, ah, eu não sou muito glitter, se calhar quero tudo mate. E depois experimentam os glitterzinhos da Pat McGrath e vêm e ficam tipo, na verdade, se calhar quero glitter. É o glitter, na verdade, que eu tenho hoje na minha pálpebra, tudo o resto não é Pat McGrath, mas este glitter aqui, por cima de uma sombra branca, é Pat McGrath. São mesmo qualquer coisa de espetacular. E estes tons chamam mega por mim, isto é tons rosados, malva, com uns queijo de dourado, tem aqui um arrocheado meio lavanda muito subtil, um bordozinho maravilhosa. Isto é tipo a minha cara e posso-vos garantir, é porque eu amo estes tons e eu sei que vou usar imenso e estas turas da Pat McGrath são tão boas, portanto, esta sem dúvida que vai ser algo que eu não vou comprar agora, nem vou testar agora no canal, porque this is expensive, 140 euros uma paleta. Não vai dar para agora, mas garanto-vos que na Black Friday vai ser a minha aquisição, a menos que alguém me impeça. Acho mega hot, adoro. Se não vos gostar de dar o valor por ela, mandem-se, porque é, ou pelo menos parece, ser maravilhosa. Depois temos a nova coleção da Colourpop com Naruto. Eu tenho uma grande amiga minha que ficou histérica com isto. A Colourpop parece-se ser para as melhores edições limitadas, temáticas de sempre. Quando foi a do Harry Potter, by the way, quem não fez este vídeo, no outro dia recebi uma mensagem de uma seguidora a dizer Rita, já testaste a coleção do Harry Potter com a Colourpop? Eu até achei que isso já nem se vendia. Vou deixar este vídeo aqui para quem ainda não viu e para quem não viu o maestrismo. Vão preparados para uma pessoa muito histérica. Melhores coleções, colaborações de sempre. Eu não sou fã de Naruto, aliás, nunca vi, acho que vi tipo um ou dois episódios assim, soltos. Não é minha cena, não sou muito de animes nem nada, mas devo confessar que acho que para quem gostar é maravilhoso. Colourpop tem um problema gravíssimo e eu acho que é por causa disso que um monte de gente cá em Portugal não fala tanto de Colourpop, porque a qualidade é espetacular, mas Colourpop fica preso na alfândega, portanto acaba sempre por ser um bocado de shiki e mesmo que se apanhem promoções e seja barato, depois os preços aumentam exponencialmente por causa dos preços e dos custos alfandegários. No entanto, eu devo confessar que para quem gostar deste tipo de temas, tipo Naruto, anime, etc, parece-me muito bem, a paleta está muito gira. Não é para mim, não só porque não me apetece a hora gastar dinheiro em alfândega, como também não sou a maior fã de Naruto. Drunk Elephant lançou as novas Be Goldie Bright Drops. Aquelas gotas, as bronzeadoras, estão sempre a aparecer no meu feed e eu nunca experimentei. Elas agora passaram a ter então 3 gotas deste género, que são então as O'Bloss with Omega Phyte Acids, que são as Rosy Drops, que são as gotas tipo rosadas, que é tipo um blush e tem obviamente sempre, como é Drunk Elephant, tem sempre benefícios para a pele em termos de skincare. As famosíssimas de Bronzy Anti-Pollution Sunshine Drops, que são tipo bronzing drops com peptides antioxidantes, tal, 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 e dá um bronzy glow e agora as novas Be Goldie, que tem 5% niacinamida, dá uma unificada à pele e deixa uma luminosidade dourada. Isto supostamente é para utilizarem antes da maquilhagem, ou seja, para bronzear ou para fazer um bocadinho de blush ou para fazer um bocadinho mais de glow e em creme. São coisas caras, mas supostamente boas, nunca experimentei. Eu ando curiosa, mais curiosa com as Bronze Drops, as de Bronzy, mas acho que, bem, acho que é bom para a marca ter opções, portanto passam a ter então os bronzes, os highlights e os blushes, que eu acho uma boa ideia. Temos uma nova coleção da Tom Ford, a última, como vocês sabem, foi no primeiro vídeo que eu fiz deste, que era a do Sol e foi um bocado flopper para mim. Esta nova tem vários produtos, duas à Shadow Quads, que eu passo completamente, esta combinação de cores não me chama nada. Desde os verdes, há outra dos rosas com o dourado. A dos rosas e dourado ainda é mais gira, mas só tem, tipo, dois mattes, mas pronto, são quadras. As quadras não me chamam muito, a menos que estejam muito bem pensadas. Depois, temos aqui um perfume que é o Café Rose. Isto não existia já. Ah, isto já existia, só que é uma nova versão. Não é a minha cena. Isto é a Bué Rosa Senna. Turkish Rose, Dark Coffee, Rose Bulgari, Ylang Ylang Coriander, Patchouli, Spicy Catherman Sandalwood. Não é a minha cena. Só aqueles perfumes bué amadeirados, mas ao mesmo tempo bué rosa, tipo rosa, não é a minha cena. E temos depois, por fim, os Color Correctors, certo? Três Color Correctors, que têm tons assim um bocadinho estranhos. São mais pó rosados e os pêssegos mais escuros são assim esquisitos. Portanto, olha, não sei. Mais uma vez não me chama. A Tom Forer é a Bué Retour Miss para mim, sinceramente. Eles têm produtos que eu amo e depois têm outros produtos que é tipo, porquê é que é tão caro? Mas pá. Depois temos dois novos perfumes, um novo Idol. O Idol Now, o de Parfum, que é um Rich Floral Bold Long Lasting Fragrance. O Idol é fixe, mas não é, sem dúvida, um perfume que eu adoro. É bué, é trendy. Há imensas gente que gosta. Eu até, em termos de perfumes mais trendy, acho mais piada ao Libre, por exemplo. O Idol não me chama tanto e o packaging acho um bocado. Não acho piada ao packaging. O Libre, por exemplo, tem um packaging boi giro. Mas bem, este supostamente é mais intenso e é mais rico e é mais floral e é mais intenso. A base vai ser vanilha bourbon. Anda toda a gente vai usar vanilha bourbon. Bourbon de linhaça. No topo tem rosa, para mim não vai dar. E no meio, a nota do meio é orquídea. Portanto, tanto a orquídea como a rosa, para mim são um bocado tarnofos. A única coisa que me chamam é o bourbon de linhaça. Este idolo não me chama. No entanto, saiu um, agora já há muito poucos dias, que foi da Ariana Grande, que curiosamente chama boi por mim, que tem como nota principal pitaya, aquela fruta que as mentes têm na madeira que adorei. E é o Cloud Pink Oud Parfum. Quente e spicy. Notas-chave de topo. Pink Pineapple Draggle Fruit é tipo aquela pitaia, só que é a que tem o branco por dentro. Portanto, a pitaia é o top note. Depois no meio é baunilha, orquíde e coconut water. Portanto, água de coco, blush ambrete e baunilha orquíde. E depois na base temos magenta, moss, amberwood, mas que para alineio. Para alineio é boi doce. Mas que é tipo o almíscar, que eu também adoro. E depois magenta, moss é que eu não sei muito bem. Não sei, estou bem curiosa. O packaging acho um bocado infantil, por acaso. Tipo, a nuvenzinha e tudo, não sei o quê. Chamar-se Cloud Pink. Mas, se cheirar bem, consigo lidar com o packaging flare, sinceramente. Este, estou curiosa. With all. Not so much. Falando em perfumes, este eu já experimentei, que é o novo Myself da Yves Saint Laurent. É um perfume de homem, mas supostamente é tipo um perfume de homem e de mulher ao mesmo tempo. Explicaram-me na altura qual é que era o conceito deste novo perfume. Ele, supostamente sim, o advertisement é para o homem e até a cara do perfume, o embaixador é o Austin Butler, o que fez o filme do Elvis, que por acaso eu não adorei. E então, mas tem o ISL no meio do nome Myself. Está inteligente e na altura, quando me explicaram a cena, eu achei muito inteligente. Quando o senti, senti que era mais aromático do provavelmente amadeirado e fresco. É, sem dúvida, um perfume que eu vejo, embora veja um bocadinho mais masculino, embora isto, obviamente, isto não masculino e feminino tem muito que se lhe diga, mas eu sinto que poderá ser um perfume unissex, por ser mais aromático, embora intenso e fresco ao mesmo tempo. É diferente, sem dúvida. Não é tipo um perfume statement, não é aqueles perfumes que é tipo, aí é boé forte, não. Mas é diferente e achei, por acaso, chepeada ao packaging todo preto e tem refill, que eu acho inteligente e acho que mais marcas deveriam começar a fazer isto de lançar o perfume e depois lançam também o refill que é para as pessoas poderem encher. Nós estamos a pagar a case cada vez que estamos a comprar um perfume e tipo, nós queremos é o que está lá dentro. Ponto. Depois temos a tão falada coleção da Disney com a Charlotte Tilbury. Eu adoro Charlotte Tilbury, vocês sabem, por norma, eu gosto de quase tudo o que a mulher faz. Ela é, a tia é boa no que faz. Eu sei que é uma marca que ou se adora ou se odeia, eu por norma adoro. Mas esta coleção foi bem underwhelming. E sabem o que é que é triste? É que eu senti que houve toda uma construção, um hype online do género. Colaboração do ano, tia Charlotte, não era tia Charlotte, mas eu chamo-lhe tia. Tia Charlotte e Disney, mundo mágico da tia Charlotte com o mundo mágico da Disney. Brilhos, fadas, rosas, cena, luxo, ouro, purpurinas. E pensar, bem, isto vai ser uma cena brutal. E de repente lançamos uma coleção, desculpem, estes trademarks têm que custar bastante dinheiro, certo? Porque é a Disney. A Disney tipo, deve custar, ok? Então lançamos uma coleção em que ela simplesmente tem um creme, o creme Limited Edition com o packaging Limited Edition, ou seja, o Magic Cream, aquele que eu na verdade não gosto de nada, com uma embalagem tipo da Sininho, Magic, de Limited Edition. Portanto, não é nada diferente, é só a embalagem, que eventualmente vai para o lixo. Ao mesmo caso do Refill, whatever, é uma embalagem. E depois temos as Beauty Light Ones, que são também as mesmas coisas, só que com uma embalagem também da Sininho. E a única coisa, na verdade, nova e engraçada, mas que tipo, é o NSSR que parece ser de veludo assim, rosado, bordou, e tem a Sininho e umas estrelas purpurinadas. E eu penso, eu amo Charlotte Tilbury e adoro Disney, mas isto não teria sido... é que são os mesmos tons? Ela literalmente foi buscar coisas que já tinha na coleção e pôs um packaging da Disney. Para mim isto é um gana flop, desculpem. Tia Charlotte, desculpa, I love you, mas um bocado flop. Depois temos a nova máscara de pestanas e lápias de lábios da marca KVD Beauty. Eu tenho sempre a mania de dizer Kat Von D. Os novos lápias, então, são Eye Pencils de longa duração Waterproof Gel Liners. São daqueles tipo, eu acho que é retrátil e à prova de água muito cremosos. Traz quatro tons diferentes, quatro tons diferentes mates, desculpa, e três metálicos. E depois temos a nova máscara de pestanas, que é a Full Sleeve Long Defined Tubing Mascara, que é lengthening and defining, portanto, mais alongamento e definição e que cria umas pestanas longas definidas e de longa duração, que se removem apenas com água, portanto, é a máscara de pestanas tipo tubing, que sai só com água em rolinhos e que dura até 24 horas e é smudge resistance, portanto, não borra por nada. Adoro estas fórmulas, adoro packaging. Não adoro esta escova, devo confessar, mas olhem, estou curiosa com a máscara de pestanas. É uma escova diferente, sem dúvida, porque ela faz tipo ampulheta, mas ao contrário, ou seja, a parte mais gordinha vai para cima, tipo um bulbo quase, e a parte de baixo afunila mais. Mas é de borracha, tem um género de bulbes em parte de cima que ele diz que o contour shape em cima ajuda para as pestanas de baixo e ajuda a separar as pestanas de cima e diz que todos os outros dentes ajudam a agarrar desde a raiz das pestanas para fazer uma cobertura desde a raiz até às pontas. Portanto, olhem, parece-me que pelo menos a escova foi bem pensada e bem desenhada. A fórmula, só experimentando, mas estou, sem dúvida, curiosa. Novos pincéis da Real Techniques, que eu gosto boé do packaging, que são os New Nudes Collection. Trazem, então, um pack com vários pincéis, tanto de olhos como de rosto. Temos também Beauty Blenders e um na SSR. Os preços da Real Techniques já subiram um bocadinho, mas a qualidade continua a ser muito boa e estes têm um aspecto muito, muito bonito, que cabe mais para o transparente e a parte de cima, mais rose gold, que parece-me também muito, muito bem. Gosto porque, imaginem, o Real Techniques é sempre cores boé bright e assim temos opções mais, tipo, sleek, digamos assim. Temos também novos tons da marca Shiglem, os blushes líquidos. Temos rosas mais vibrantes, um rosa escuro, um rosa Barbie Pink, tipo Bubblegum e temos um rosa, tipo, magenta clássico. Eu adoro estes blushes. Se gostarem deste tipo de tons, é para vocês. Temos também um novo produto da Fenty Beauty, que é o novo Ease Drop Blur and Smooth Stick Tint. Agora, eu acho que isto tem boé potencial, porque, supostamente, é uma base em stick. Há alguns anos eu utilizava cimento, agora já não se utiliza tanto. Utiliza tanto, não consigo falar às vezes. Só que este é tipo, supostamente, é para dar um aspecto suave, tipo aquela Ease Drop que eles têm. É o género. Vai fazer um acabamento blur, portanto, apaga os pores e alisa o grão da pele. Na verdade, vai dar, tipo, um tinta à pele sem ser cobertura muito intensa. Diz que é uma cobertura ligeira, de longa duração, que desliza facilmente na pele e faz o efeito segunda pele. 25 tons e vai ser 35 dólares cada. Supostamente vai ser super hidratante, vai ter muro, muro butter para hidratar. Complexo para fazer um aspecto, aquele complexo quick blur, que ajuda a apagar os pores. E vai ter ácido hidrónico e também pigmentos para resistirem à oxidação. Parece-me bem. Se tenho falta deste tipo de produtos no meu kit, not really, mas parece-me muito bem para quem quer algo natural para o diário. Temos também o novo concealer da marca da Lady Gaga. Eu ainda estou para experimentar a base, portanto, agora ainda estou mais curiosa e já tenho o concealer também para experimentar. Esta base, a Triclone Foundation, o mundo inteiro diz que é a melhor base do mundo. E no outro dia a Tati lançou um vídeo a dizer, já concordo, a base é boa, é boa. Estou naquela. Devo? Não devo? Será? Não sei. Preciso de bases? Definitivamente não. Mas toda a gente diz que é tipo a melhor base de todo o sempre. E agora, ela lançou da mesma linha o melhor concealer de todo o sempre. Estou eu a dizer. É exatamente com a mesma tecnologia, é o Triclone Skin Tech Hydrating Concealer. Diz que vai ter então uma fórmula funcionária hidratante que deixa um aspecto clean, limpo na pele, sutil e vai ter mais de 20 ingredientes de skincare para ajudarem com a pele. 31 tons, 6 shade families e 4 subtons. E vai estar disponível a partir de setembro, 7 de setembro. Parece-me bem. Eu acho que devia comprar a primeira base, não é? Não sei o que é que vocês acham. Devo experimentar? Não devo experimentar? Devo acabar a base primeiro? I really don't know. Ainda em bases temos uma nova da MAC, a Studio Radiance, que vai ser tipo a Studio Fix, mas acabamento luminoso. Que instantaneamente vai ajudar a fazer um efeito de longa cobertura, de longa duração, mas com luminosidade e uma cobertura média a construível a total. Dependendo do que é que vocês querem, mas com um aspecto em que a pele está saudável e com um look plump, tipo hidratado e preenchido. 21 tons. Não me está a chamar imenso. Ok, por fim temos mais duas para falar. Isto não é bem beauty, embora apareceu ontem, quando eu estou a gravar este vídeo, no Trend Mood, que é a nova coleção do Kitsch e do Harry Potter, que eu não conhecia esta marca, devo confessar. Tem na verdade bath bombs, portanto é bath bombs ou body washers, é tipo sabonetes para lavar o corpo no banho ou bath bombs para mandar para o banho. Tem também as fronhas da almofada de seda, tipo tudo temático do Harry Potter. Como devem de calcular? Eu estou doida. Eu só quero na verdade as fronhas, porque são bem lindas e são de seda e supostamente são suaves para o cabelo. Eu tenho uma mesmo de seda-seda. Isto pelos valores que eu já estive a ver no site, não me parece que seja seda, tipo 100% seda. Acho que isto deve ser só um tecido mais acetinado e subtil e suave para a pele e para o cabelo, mas são muito giras. Portanto esta eu adoro. E por fim, temos o novo lançamento que também foi lançado ontem, ou pelo menos foi anunciado ontem, que é da marca do Mario, da Divinov e como é criador da Kim Kardashian, que é o Makeup by Mario e ele na verdade vai lançar também corretores, tal como a Lady Gaga. Eu acho que eles andam um bocado tipo a lutar em paralelo, porque primeiro se eu a base do Makeup by Mario, que era um aspecto de segunda pele luminoso, etc. E depois se eu a da Lady Gaga também e agora vai sair o corretor da Lady Gaga e do Makeup by Mario também. E no caso do Makeup by Mario é o Surreal Skin, tal como a base, Awakening Concealer e vai ser um concealer multi-usos que ajuda a fazer lifting, a fazer efeito blur na pele e ajuda a iluminar e corrigir zona de baixo dos olhos. A cafeína vai ajudar a fazer aquele efeito descongestionante debaixo dos olhos, vai ajudar a esticar a zona da pele e a fazer aquele efeito smooth para um look acordado. Vamos ter cobertura média, mas construível, que é crease-proof e long-wearing, portanto não vai fazer aquela crease, duvido, duvido, mas tudo faz crease, porque tipo crease é onde temos as nossas linhas onde vivemos, digamos assim. Mas bem, temos que experimentar obviamente e de longa duração, que se fixa sozinho com um acabamento natural e skin-like finish, portanto acabamento tipo pele. Vamos ter 22 tons e vão ser 29 dólares cada. Estou curiosa. A base eu não estava curiosa porque tinha glitter, tinha, tem glitter, supostamente para dar um acabamento mais luminoso e glowy, que na minha pele oleosa poderá ser um bocado perigoso o concealer. Supostamente, quer dizer, so far, não estão a anunciar isso, portanto estou mais curiosa. Mas entre o do Makeup by Mary, da marca da Lady Gaga, sinceramente até acho que estou mais curiosa que o da Lady Gaga. Quero saber como sempre, em baixo nos comentários, se vocês têm curiosidade de experimentar algum dos produtos, querem que eu experimente ou não experimente, digam tudo em baixo nos comentários. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Como sempre, bora falar em baixo nos comentários destes novos lançamentos. O que é que vocês acham? O que é que vos despertou a atenção? O que é que querem que eu teste aqui no canal e o que é que acham que fazia sentido eu trazer para testar em vídeo ou em reels ou em shorts, whatever. Digam-me em baixo nos comentários e digam-me, obviamente, quais foram os que vos interessaram mais ou não. E já sabem que se quiserem comprar alguma coisa no site da Wild, seja o novo Shower Drill, ou seja, desodorizantes, tanto da linha permanente como os de edição limitada, tem o meu código de desconto Rita Loves para 20% de desconto em tudo no site. Eu vou deixar também o link na caixa de descrição. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.